Quando deixamos que a nossa vida seja guiada por nossas ilusões Esquecemos que há um Deus, vivemos sem destino Se o buscamos de coração, Ele remove as ilusões Que nos separam, o Seu amor nos unirá Em amor e união, vamos adorar ao Senhor Em amor e união, o Seu Espírito dá sempre em Vim Em amor Não importa o que somos O que Ele quer é cultivar-nos friamente Em amor e união, o Seu amor Ser diferente, junto a Cristo unidos Vamos estar em amor e união Vamos adorar ao Senhor Em amor e união, o Seu Espírito dá sempre em Vim Em amor e união, o Seu Espírito dá sempre em Vim Em amor e união, o Seu Espírito dá sempre em Vim Sempre união, o Seu Espírito dá sempre em Vim Em amor 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 Obrigado.